O Gilson, você tem a possibilidade de manter o time que empatou com a Chapecoense, né? Você pretende fazer isso? O que você está planejando fazer no jogo de amanhã? Olha, nós mantivemos a equipe, treinamos com a situação, treinamos também com as outras opções. Nós temos que realmente fazer de tudo para pontuar, né? A gente sabe que o campeonato está apertando, a gente precisa fazer a nossa pontuação, mas respeitando simplesmente a equipe que possa fazer o que a gente possa render, mantendo a equipe ou com a vinda de outros jogadores ou não. A gente sempre deu enfoque, sempre enalteceu os jogadores que estão entrando, o grupo, por mais que a gente saia alguns jogadores da equipe, mas não deixe de ter a sua importância. Então, a gente está atento nessa situação para que a gente possa, acima de tudo, poder fazer um grande jogo e o Havaí sair vitorioso. O Kleiner, como é que está a situação do Marquinhos, né? Por aproveitamento dele ou não? Ele está bem? Tem algum problema clínico ainda? Qual é a situação? O Marquinhos treinou normalmente, o Marquinhos tem consciência, nós tivemos uma conversa. Ele é acima de tudo, ele quer o bem do Havaí. É claro que ele é um jogador que não foge do nosso planejamento, um jogador que vai ser utilizado a qualquer momento, a gente sabe da referência e da qualidade dele. Então, ninguém está aqui para querer preterir algum, desprestigiar ou prestigiar outro. Nós estamos aqui pensando no grupo do Havaí, eu acho que pela consciência, pela conversa que nós tivemos, até pela superação que ele está tendo, a importância dele em qualquer momento foi aquilo que eu falei. O Marquinhos é importante no grupo, iniciando o jogo, terminando, o importante é que nós temos o foco no resultado final, que é o resultado dos três pontos. Então, a tendência é que ele seja utilizado para o segundo tempo? Ou pode ter iniciado, né? Então, estamos esperando, ninguém está querendo fazer grande surpresa, nós estamos trabalhando, podemos iniciar ou terminar com ele. Gilson, o que esse empate pode ajudar na sequência para o Havaí, em relação à confiança, à tranquilidade de trabalho, porque o Havaí não vinha numa sequência boa, mas veio um considerado bom resultado, se não fosse aquele gol anulado, né? Olha, é isso que eu ia falar, é um empate com um gostinho assim, que nós poderíamos ter levado os três pontos, um gol legítimo, né? A equipe, ela se portou muito bem, ela buscou a vitória, foi uma equipe consistente, e ao mesmo tempo, é um empate, como você falou, traz a confiança, a equipe tem uma semana que fica com a moral, para a gente poder fazer esse jogo também fora de casa, fluir aqui dentro, é claro, com um adversário diferente, mas não pode mudar o nosso foco, não pode mudar o que a gente quer, que é a vitória. Gilson, enfrentar o Cruzeiro hoje, um time que ainda não está mais tematicamente livre do rebaixamento, mas está na situação mais tranquila, é melhor enfrentar o Cruzeiro hoje, nessa situação? Olha, você enfrentar qualquer equipe na reta final, ela é super difícil, não tem como você hoje escolher, e nunca, né? O Campeonato Brasileiro, ele tem esse equilíbrio, mas nós entendemos que com o Cruzeiro, com a vida do humano, a sequência deles é uma sequência de somatória, né? Então a gente sabe que vai ter que competir, uma equipe que tenha seus valores, mas acreditando muito nos nossos valores, acreditando muito no que os nossos jogadores vão propor, a nossa atitude, para que dentro de casa a gente possa retomar as vitórias. A gente está ao vivo aqui pela rádio, sobre a questão envolvendo o teu time, a tendência é que você mantenha aquele time contra a Chapecoense? A tendência é a gente fazer a melhor equipe, né? Ou começando com a equipe que a gente terminou com a Chapecoense, ou com o planejamento que nós temos com o Marquinhos, o Marquinhos treinou a semana toda, eu acho que o mais importante nesse momento é nós termos a consciência, deixar uma equipe que possa competir do começo ao fim, começando ou não com o planejamento com o Marquinhos, o importante é que a vitória venha para o Havaí, é esse que é o nosso sentimento, é essa a nossa mobilização. Mas a tendência é que ele fique no banco de reservas, é isso? Ou pode começar também. Então a gente vai trabalhar, tem o último trabalho aqui, a gente já esboçou alguma situação, e acima disso aguardar para que a gente pode começar. A gente sabe que começando com o Marquinhos nós já tivemos grandes resultados, e se ele tiver que iniciar pela primeira vez, se isso acontecer, vai estar com o mesmo foco, o importante é que ele esteja se sentindo útil, que é isso, é o mais importante, como todos os jogadores que a gente pede. Ninguém aqui gosta de prestigiar ou desprestigiar alguém. A gente pensa sempre no momento, todos nós oscilamos tecnicamente, é importante nós recuperar, ter uma equipe sempre coesa, aquele que for chamado para poder fazer o seu melhor. Mas a questão clínica, ele está bem? O que você viu, os treinamentos? Ele fica monitorando, o Marquinhos, quando ele não está no campo, ele trabalha muito forte dentro da sala de máquinas, é um jogador que atingiu o peso, conseguiu enxugar, cuida muito bem agora desse joelho, claro que a gente sabe da superação dele, e dentro dessa limitação, a gente poder usufruir ele da melhor maneira possível. Gilson, você colocou o time lá com uma espécie de três atacantes, você acredita que é o time ideal? Você pretende dar sequência até o final do campeonato para dar até um entrosamento com esses jogadores, que já tem desde o início do ano, só que os atletas que entraram nessa última partida? A gente sempre tenta procurar um equilíbrio, ter uma equipe ideal. A gente mantém, quantas situações a gente teve a coerência de manter uma equipe, mas as coisas não vêm acontecendo, a gente também tem que ter a situação de modificar. Mas é assim, a gente sempre pensando no melhor de todos, às vezes não é porque você não está jogando nesse jogo que você deixa de ser importante, de repente volta, volta com muito mais importância do que quando estava, às vezes você está numa sequência ruim, de repente você recupera, oxigena, o futebol faz parte disso. Então a importância de você ter o equilíbrio, achar a equipe ideal é que você tenha consistência e possa fazer os pontos necessários. Peina, você acha que a pontuação baixou um pouquinho, com 41, 42? Você fala até em 38 para fugir do rebaixamento? Acredito que 42, acho que sim. 38 eu acho muito temerário, muito receio, a não ser que ali de baixo não pontue mais, mas eu acho que faltando 18 pontos, você trabalhar só em cima de uma vitória, eu acho muito temerário mesmo. Então acho que nós temos que trabalhar ainda em cima de três vitórias, para realmente você estar consolidado.